E agora tem o musical do Teodoro e do Sampaio. Fui muito louco, só falta pra falar, se latia eu entendia, até o telefone o malandro me atendia. O meu vizinho um dia cismou da mão, e quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu, tem alguém aí? Ele respondeu, é algum marmanho? Assim confirmou, ele tá na sala. Pitoco negou, ele tá no quarto? Assim confirmou, faz tempo. Pitoco fungou, a casa caiu, é mais um caso que acontece no Brasil. O meu vizinho um dia cismou da mão, e quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou, pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu, tem alguém aí? Ele respondeu, é algum marmanho? Assim confirmou, ele tá na sala. Pitoco negou, ele tá no quarto? Assim confirmou, faz tempo. Pitoco oivou, o que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou, a casa caiu, é mais um caso que acontece no Brasil.